Captura zero da sardinha no próximo ano em Portugal e Espanha. A recomendação pertence ao organismo científico encarregado pela União Europeia de elaborar um parecer sobre a sustentabilidade da pesca da sardinha. O CIEM, Conselho Internacional para a Exploração do Mar, considera que o estoque daquele peixe sofreu uma acentuada redução na última década. A Comissão Europeia garantiu que ainda não tomou qualquer decisão. Algumas organizações portuguesas de pesca consideram existir abundância na costa nacional. O governo promete empenhamento para manter a sustentabilidade.